Lei de Responsabilidade Previdenciária, LRP. Por que é necessária uma lei de responsabilidade previdenciária? O vídeo de hoje vai abordar a necessidade de proteger os gestores, os presidentes, os conselheiros, os diretores dos institutos de previdência dos estados e municípios. Esta série, cara prospectadora, começa com esse vídeo. E, além disso, nós, nesta série, vamos abordar a necessidade de proteger o interesse dos servidores, a necessidade de proteger o regime próprio diante das pressões políticas, da má política, a necessidade de proteger os riscos fiscais, de prevenir os riscos fiscais, a necessidade de ter regras estáveis para estados e municípios no que tange a gestão, gestão de ativos, gestão de passivo e outros aspectos. Hoje, eu vou explicar o que é a LRP e o quanto ela vai ajudar os gestores de regimes próprios a terem uma gestão profissional e protegida, blindada. Pois bem, LRP é uma luta antiga dos profissionais da área previdenciária diante da instabilidade, do excesso de portarias e da falta de uma lei complementar federal que protegesse os regimes próprios de previdência. Fruto dessa mobilização, não apenas de profissionais da área, nos estados, municípios e no controle externo, mas também do próprio Ministério do Antigo Ministério da Previdência, a Emenda 103, de 2009, aprovou o parágrafo, a inclusão do parágrafo 22 no artigo 40 da Constituição Federal. Este artigo 22 prevê uma lei complementar federal semelhante, eu diria, a LRP. E essa lei complementar federal tem vários aspectos que eu aqui vou explicar nestes vídeos e, à medida que vou te explicando, eu vou também comentando o conteúdo e a riqueza desse parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição. Eu vou começar falando do gestor previdenciário. É preciso proteger o gestor dos regimes próprios de previdência. Por quê? Pelo seguinte motivo. Infelizmente, a nossa cultura é muito imediatista e não se preocupa com o futuro. Então, o servidor público se preocupa com a proteção da sua aposentadoria no futuro, ele se preocupa muito mais com o quanto ele vai contribuir no presente e, às vezes, ele se mobiliza só e somente só quando tem alguma emenda constitucional que atrasa a sua aposentadoria. Então, o servidor, infelizmente, não tem apoiado o gestor previdenciário que luta pela proteção do Instituto de Previdência. Do outro lado, prefeitos, governadores, secretários de finanças e planejamento, em sua maioria, infelizmente, não compreendem a importância e a necessidade do regime próprio de previdência ser bem gerido, ser bem administrado, para garantir tanto que a previdência do servidor seja garantida, protegida, paga no futuro, as aposentadorias e pensões, quando também que os impostos do cidadão, daquele que tributa, ele seja protegido, ele seja bem tratado. Infelizmente, o gestor previdenciário fica no meio desses dois, sendo atacado, tanto pelo servidor que não compreende o gestor, tanto pelos cargos mais políticos. E o que é que o gestor previdenciário faz? O que ele se preocupa? Ele se preocupa em administrar os recursos que tem no presente, de forma que, no futuro, não faltem recursos para garantir a aposentadoria e as pensões dos servidores estaduais e municipais. E, não faltando recursos, também não teremos o problema de ter a inviabilização financeira nas contas de estados e municípios, pela elevação da despesa descoberta, da despesa com aposentadorias e pensões, que não teve a reserva necessária quando foi feito isso. Bom, então, a lei de responsabilidade previdenciária precisa profissionalizar os gestores. O que é isso? É proteger o gestor contra as várias mudanças de gestão. Muda a gestão, tira um gestor profissional, um gestor experiente, coloca um gestor que está aprendendo e, a cada quatro anos, é isso, e a gestão não se torna profissional. É preciso que se desenvolva uma carreira de gestor previdenciário, alguém que se forme, alguém que estude, alguém que domine, que tenha experiência e siga trabalhando na área, acumulando conhecimento e acumulando estratégia previdenciária, experiência previdenciária. Precisa que essa pessoa que é estudiosa e que é profissional seja protegida quanto à pressão política, seja blindado para fazer o que é correto, para cumprir as regras sem ter o risco de ser demitido, porque fez o certo. Então, na minha opinião, é fundamental que a futura LRP, que a futura LRP, ela blinde os regimes próprios e blinde a gestão. Aproveito para te informar que estamos no pré-lançamento de uma especialização em regime próprio de previdência. Se você tem interesse, eu vou colocar aqui o WhatsApp da Rede Previdência. Nós lançaremos no dia 10 de junho, mas já estamos na etapa de pré-lançamento, com muitas vantagens para você. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.